Venda o seu ouro com segurança. Exija sempre a nota fiscal. Venha para Ouro Law. Ouro Law. Experiência comprovada. Há mais de 30 anos, lado a lado, com o garimpeiro no Vale de Peixoto e toda a região. Clique Musical. Com uma grande variedade de instrumentos e acessórios musicais, você também conta com serviços de instalação de aplicativos, impressão de boletos, gravações de músicas. Venha para a Clique Musical. A mais completa. Na Avenida Lions Internacional. Atenção, caro amigo telespectadores. A última sessão do dia 17 de setembro revelou mais segredo do que o último capítulo de novela. A casa estava lotada e a todo momento escutavam som de aplausos e valhas. De pouco a pouco, os vereadores foram à tribuna fazer suas reivindicações, suas cobranças e, é claro, as críticas ao executivo. Vereador Paulistinha aproveitou o momento para cobrar do vereador Sarado mais ação, em prol ao Distrito de União do Norte. E diz que o povo está cansado de brá-brá-brá. E ele, o vereador Sarado, como líder do prefeito, tinha que ter mais ação. Eu acho que está na hora. O senhor, como líder do prefeito, lá na sua União do Norte, aquilo é uma vergonha. O senhor é líder. Bata na mesa, prefeito. Nós não temos ambulância. Nós não temos ambulância. O senhor é líder. O senhor é líder. Chama a responsabilidade. Chama a responsabilidade para cima do senhor. Eu, se eu fosse o prefeito, parava e ia falar com cada um de vocês. Eu não corria como eu vi ele correndo hoje. Chama a responsabilidade. Bata na mesa. O senhor respeita essa casa de lei. Agora fica do jeito que está. Isso é uma vergonha. Não adianta o neguinho vir com blá-blá-blá aqui, falar bonito para o povo ou escutar, não. Tem que ter ação, senhor. O senhor é líder do prefeito. Tem ação. Tem ação. Vereador Sarado rebate dizendo que ele não é o único vereador naquela casa de leis. E diz que sim, é o vereador líder do prefeito. Mas vai fazer uma reunião com todos os vereadores para tentar sanar o problema. Esse poder não está em cima só do vereador Sarado. Claro que é da parte do executivo. E nós vamos estar debatendo sobre isso. Mas dizer que o vereador Sarado defende distrito de União do Norte e toda a população. Para isso que eu fui votado, estou preparado para uma política. Então não vou aqui fugir da raia e depois nós vamos se abraçar, vereador Paulistinha. É assim que funciona. Esse debate existe. Quanto mais o vereador Paulistinha atacava o executivo, os seus aliados se revoltavam. A vereadora Bete diz que a culpa dela está do lado declarado do executivo, é do Paulistinha. Pois deixou ela sozinha em uma reunião. E também insultou toda a imprensa local. Dizendo que estão todos comprados. Se hoje eu estou junto com o prefeito, a culpa é dele. Porque ele me atrapalhou. Sozinha aqui em uma reunião da Escola Militar, onde o professor já me lincharam, porque nós conseguimos usar a Escola Militar e ele quase me linchou. Uma vez eu ponha, nunca peguei caramba com ninguém. Faço o meu trabalho, sou digno do meu trabalho. Mas eu não uso essa mídia comprada, essa mídia que não sabe o que fala para fazer politicagem. Eu sou política de uma mulher de quem? Boa noite. O presidente da Câmara defendeu a classe da saúde e negou o direito de fala à vereadora Bete, dizendo que todos temos direitos iguais. Vossa Excelência não concedia a palavra. Você me perguntou. Então já respondeu. Vossa Excelência... A classe de lei não tem o direito de revisar o projeto. Vossa Excelência não pode. E hoje a saúde tem o seu direito. Tem que se fazer gestão. Corta-se. Busca aumentar a arrecadação. Faça o papel de gestor. Então nós não podemos sacrificar um para atender o outro. Tem que atender todo mundo. O clima esquentou quando o vereador Paulitinha e Bete trocaram farpas, aonde Paulitinha afirmou que o dinheiro público está sendo mal usado, inclusivamente fazendo pagamento de pessoas que nem estão no município. Não tinha condição de pagar, porque não dava. Sabe por quê, vereador? Porque tem gente lá no Paraná recebendo salário do município. A senhora está na viária aí super carregada para Vossa Excelência, então a verdade dói. Pode falar, eu acho que a senhora vai falar. Pode falar, meu amigo. Pois eu aqui, esperando todo o mesmo período, eu te desafio aprovar seu recidente. Ou chamou meu marido Qual é real e legal Prova meu amor Prova meu amor Olha o saco de batalha Prova Clique Musical Com uma grande variedade de instrumentos e acessórios musicais Você também conta com serviços de instalação de aplicativos Impressão de boletos Gravações de músicas Venha para Clique Musical A mais completa Na Avenida Lions Internacional Venda o seu ouro com segurança Exija sempre a nota fiscal Venha para Ouro Ló Experiência comprovada Há mais de 30 anos lado a lado Com o garimpeiro no Vale de Peixoto e toda a região